Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 20 de novembro, segunda-feira, na aula de história, vamos trabalhar a barra das palavras. Cada bairro tem uma história, a página 125 e 126, que eu vou ler para vocês, e depois, já vou responder, a página 127 e 121. Na página 125, cada bairro tem uma história. Assim como você tem sua história de vida e muitas informações para compartilhar, todo bairro também tem uma história para contar, inclusive, aquele que você mora ou onde fica a sua escola. Então, os nossos bairros também têm uma história para contar para a gente. Para conhecer a história de um bairro, podemos consultar diversos documentos que são considerados fontes históricas. Lembra das fontes históricas que nós estudamos na poxa do primeiro mês? Que são consideradas fontes históricas de um local. Você poderá encontrar muitas informações interessantes pesquisando em documentos e arquivos que contam o que aconteceu no passado. Então, se nós pegarmos os arquivos do bairro onde nós moramos, juntamente lá na prefeitura, a gente vai saber o quê? A história daquele bairro, como é que começou aquele bairro, o nome, o que deu o nome daquela pessoa naquele bairro. Então, a gente procura esses documentos aonde? Nas pesquisas, ou na internet, ou juntamente na prefeitura do município onde você mora. É possível também consultar fotografias, jornais, revistas, mapas, obras de ar que retratam aquele bairro ou até coletar informações durante uma conversa com o morador mais antigo do bairro. Então, se nós queremos saber a história do bairro, podemos sim consultar uma pessoa, conversar com a pessoa que é o morador mais antigo do bairro onde nós moramos. Então, nessas fontes de pesquisa, é possível obter dados sobre a origem do lugar e assim descobrir, por exemplo, quem foram os primeiros moradores, de onde vieram, quais eram seus interesses ao escolherem aquele lugar para morar ou trabalhar. O conjunto dessas informações registradas poderá regular, além da identidade de um bairro, os costumes e as tradições vocais. Então, nós podemos o quê? Buscar informações sobre o bairro e saber os costumes daquelas pessoas que vivem naquele bairro, certo? Vamos lá na página 125 agora. Na página 125, nós temos imagens de dois bairros, na página 125, tem dois bairros, bairro da Vila Santo Antônio, Vitória e Espírito Santo, um dos bairros mais antigos da capital da Capixá, que preservava suas primeiras construções a fim de manter viva sua história na memória dos seus moradores e turistas. Aí nós temos um bairro Patel, lá em Curitiba, um outro bairro, um bairro nobre da cidade, com muitos lugares para divertimentos e ruas arborizadas, ruas cheias de árvores. Vamos agora para o que você sabia, para você responder a essa atividade. Alguns bairros preservaram, preservam até hoje, uma construção antiga que revela o momento em que cada cidade surgiu. Essas construções são muito importantes, porque contam a história da formação da cidade e que hoje fazem parte de um bairro. Conheça alguns bairros de diferentes cidades com construções que contam a sua história. Bairro da Barra, lá na Bahia, olha só, quando você fica a sua postura de forma maior. Na minha, elas são bem pequenas, tá? Bairro Cosme Velho, lá no Rio de Janeiro, Arcos da Lapa. Então, tem dois bairros aqui. Lá na página 76 ainda, nós temos uma pergunta para responder. Saiba mais. Na página 126, não, não, não. É a 126, tem mais aqui, ó. Tem mais dois bairros. Bairro do Ipiranga, São Pedro, São Paulo. Nós temos aqui o bairro do Centro-Sul, lá em Manaus. Então, existe o quê? Vários tipos de bairros. Nessa página, vai contar o quê? A história dos bairros, ok? Então, agora nós vamos lá na página 127. Diálogo com o texto. O que nós vamos fazer no Diálogo com o texto? Referente à história dos bairros, pessoal. Diálogo com o texto. Se nós tivéssemos aqui na escola, iríamos fazer em duplo. Mas, vamos fazer de forma adaptada a você e a sua casa, ok? Para contar a história de um bairro, quais informações são necessárias, pessoal? De acordo com a história do bairro, tá? Quais são as informações necessárias que eu preciso saber para contar a história de um bairro? Vai responder para mim. Lá na página 28, no exercício 2, encontre no diagrama algumas fontes de pesquisas que podemos buscar informações, aí, assim, para a história do bairro. Lembra que eu falei? Nós podemos encontrar a história do bairro na internet, nos mapas, né? Então, você vai precisar de revistas. Então, você vai colocar o quê? Você vai circular quais são as fontes de pesquisa que nós podemos buscar para encontrar informações sobre os bairros, ok? Número 3. A história de um bairro pode ser modificada pelo passar do tempo? Você acha que a história do bairro, aonde você mora, na cidade, na cidade, na cidade, ela pode ser modificada com o tempo? Sim ou não? Ou será que o bairro continua o mesmo? Não vai mudar nada, pessoal. Vocês acham que o bairro continua o mesmo? Não constrói na aula as casas? Será que é isso? Então, você vai estar respondendo e justificando a sua resposta. Na nossa sala, a gente está corrigindo essas aulas também. Tenha uma boa tarde.